Segundo Lílian Brandaliz e secretária de saúde de Pato Branco, a modificação da legislação é crucial para reduzir o número de casos de violência sexual em consultórios médicos. Diante das circunstâncias e da realidade que a gente vive, há necessidade sim hoje de dar essa resposta às mulheres. A secretaria recebe com naturalidade, vai proporcionar toda a execução da lei, o acesso, enfim, acho que isso não há problema nenhum para nós da saúde. A nova lei estabelece que a presença de um acompanhante é permitido em consultas, exames ou procedimentos, sem a necessidade de notificação prévia ou sedação. Todas as unidades de saúde devem exibir um aviso visível informando sobre esse direito. Caso haja sedação ou diminuição do nível de consciência durante o atendimento e a paciente não indique um acompanhante, a unidade de saúde designará uma pessoa para acompanhá-la, preferencialmente uma profissional de saúde do sexo feminino, sem cobrança adicional. A paciente tem o direito de recusar o acompanhante indicado e solicitar outro. Se a paciente optar por não ter um acompanhante durante a sedação, ela deve apresentar uma renúncia por escrito, assinada por ela mesma, após receber informações claras sobre seus direitos, com pelo menos 24 horas de antecedência. Em centros cirúrgicos ou unidades de terapia intensiva com restrições de segurança ou saúde dos pacientes, é permitida apenas a presença de um acompanhante que seja profissional de saúde. Em situações de urgência e emergência, os profissionais de saúde estão autorizados a agir na proteção da saúde e vida da paciente, mesmo na ausência de um acompanhante. Segundo a doutora Heloísa, a lei é especialmente vantajosa, principalmente para as pacientes. A partir do momento que a paciente faz um procedimento ambulatorial, seja a nível do SUS ou a nível privado, em que ela é submetida a rebaixamento do nível de consciência ou sedação, ela se torna vulnerável à avaliação do médico. Então, ter um acompanhante nessas situações é muito importante, né? Que difere das situações de urgência e emergência, em que a vida da paciente é prioridade e daí não teria a necessidade de aguardar um acompanhante, né? Mas que são situações bem específicas, via de regra em procedimentos ambulatoriais com sedação, é muito importante até para a proteção dela, né? Ter a presença de um familiar.